Hoje a dona Silvana, fuja. Eles vêm destruir a santa e talvez a senhora não saia a viva também. São eles. Vai, vai, vai! Vai, velha! Vai! Vai, velha! Vai, velha! A imagem é só uma imagem e nada mais. Só espero que não se torne mais atrevidos por conta dela. Dona Silvana, os homens já foram. Por que eles queriam destruir a nossa santa? Eu não sei. Quem é que entende a cabeça desses fidalgos? Mas, enfim, a santa está salva. Mas é preciso ter cuidado com ela. Não sei se precisamos ter medo. Como não sabe? Porque eu tenho a impressão, dona Silvana, de que ninguém há de tocar nessa imagem. Viu como o pássaro saiu voando do jeito certo para espantar o cavalo. Nós somos muito menos do que ela, dona Silvana. Mas é preciso ter cuidado com ela. Mas é preciso ter cuidado com ela. Eu vou ficar sempre junto. Não basta cuidar. Eu vou falar com o padre. Falar o quê, Atanasio? Se o padre é da igreja dos ricos. Mas é padre, dona Silvana. E não há de negar ajuda. Eu vou pedir permissão e ajuda para fazer uma capela para a nossa santa. Agora, você me sentiu uma boa ideia. Uma capela. Ninguém ia ter coragem de destruir. Então, terminado o assunto da santa? Não. Não? O cavalo de Dom Fernão empinou. A mulher fugiu para o mato onde nenhum cavalo entra. Empinou? Não terá sido um sinal? Sinal? Que sinal? Um pássaro saiu voando e assustou a montaria. Ademais, aquele cavalo vive empinando e falta de chicote. O povo tem que pensar que a santa se protegeu de o IPC. E só de aumentar ainda mais a fé do povo. Não se preocupe. Se for preciso, volto lá amanhã. E bote o fogo no caselo dos pescadores. Não faça isso. Por que não? Porque agora estarão prevenidos, esperando o ataque. Não serão pegos de surpresa. É melhor esperar um pouco mais. Não sou homem de ter medo de pescadores. Não se trata de ter medo, Dom Fernão. Mas evitar excessos. Dom Antônio tem razão. Temos muito tempo para destruir a imagem da santa. Faz vencer? O que que era aqui? Se você não contou que foi Vosmissé que mandou o aviso para salvar a santa. Fiz o que tinha que ser feito. Vosmissé tem fama de bruxa. E ser gente que mexe com as artes do demônio. Você veio aqui para me ofender, eu peço que se retire. Calma, mulher. Calma. Vosmissé está pior que porco-espinho. Nem começo a falar, já me atira a pedra. Isso eu ia dizer justamente o contrário. Já me falaram muito mal de Vosmissé. Que faz remédio esquisito. Coções. Até filtro do amor. E que leia o destino nas cartas. Não gosto dessas coisas. Mas agora a voz do Vosmissé mostrou que tem bom coração. Eu respeito a fé de cada um. Vim agradecer. Se um dia precisar de mim, me procure. Eu rezo para nunca precisar de ninguém. Nunca se sabe o que é de amanhã. Até mais, vim. Tem mais. Diga. Não me interesso por saber do destino dos outros. Mas posso enxergar as dores do passado. O que aconteceu com o Vosmissé para ter tanta amargura guardada dentro de si? Eu sei que não há de me responder. Mas é o que eu disse. Se precisar de mim, vou esperar por Vosmissé de braços abertos. O que é, senhor padre? Atanásio. Entre. E que novidade é essa? Tão cedo? Não haveria de estar pescando? Meu pai já saiu com os outros compadres. Eu vim falar com o senhor. É um assunto de muita importância. Pois então. Pode falar, Atanásio. O senhor padre já está sabendo da imagem que foi encontrada no rio. É sim. Dizem que é milagrosa. O rio vivia sem peixe, senhor. Mas desde que a imagem foi encontrada, tem grande fartura de peixe. Os pobres estão indo rezar o teço na casa de Dona Silvana para Nossa Senhora Aparecida. Então, por que me procura agora? Porque ontem, senhor, ontem Dom Fernão quis destruir a imagem. Eu penso, senhor, que nós devemos proteger essa santa que veio para nós como um sinal de Deus. Senhor padre, essa santa precisa de uma casa. Uma casa? Atanásio, nós já temos essa igreja que é a casa de todos os santos. Uma casa para ela, senhor, que foi encontrada no rio. Uma capela. Uma capela que todo mundo há de respeitar. Eu preciso muito do que o senhor permita. Atanásio, eu respeito a fé do povo, mas eu não sou um homem sozinho, eu pertenço à igreja. E eu não posso reconhecer a imagem como sendo autêntica de uma santa. Por enquanto. Ela é autêntica sim, senhor padre. Eu sinto no meu coração. Eu vou pensar. Do que depende da sua decisão, senhor. Eu preciso de uma prova. Prova? Que prova? É o que o padre exige. Diz que é preciso uma prova para autorizar uma capela para a santa. Mas de que prova a gente precisa? E os peixes que deram no rio já não há prova suficiente? Os mencês têm que pensar. Não é prova que o padre está querendo. É tempo. Tempo. Tempo por quê? Tempo. Porque o padre não acredita na nossa santa aparecida. O padre não acha que foi um sinal de Deus. Como foi? Com o passar do tempo, ele pensa que haveremos de esquecer que o rio... O rio deu uma santa para os pobres. Mas nós não podemos esperar. É o quê? Se dá algo, pode voltar para destruir a santa. Eu penso que fez muito mal, meu pai. Quem é a voz-mecer para me dizer o que devo ou não devo fazer? Eu sou sua filha. Eu não falo por impertinência. Mas por preocupação. Meu pai não se tenta destruir a imagem de uma santa como o vós-meceres que dão, os quiseram fazer. Ora, Cecília. Pois, mc é mulher, acaba de voltar do convento. Não cumprindo esses assuntos os homens. Pois saiba que eu rezei para a santa, como sabe. Eu senti uma grande paz no meu coração quando eu estava diante dela. Lá para lá dentro. Cecília, a voz-mecer não entende desses assuntos dos homens. Nós não podemos permitir que essa ralé tenha uma santa que ore por eles. Ou podem se rebelar. Nós vivemos uma época de pobreza, minha filha. Ah, não se vende tanta mercadoria como antes. A vida está decaindo. Temos menos do que antes. E os pobres são muitos. Não. Não podemos permitir que eles erguem a cabeça. Não seria melhor dividir as riquezas com os pobres? Ajudar quem precisa? Vá para o seu quarto. Parece que o vós-mecer tem sempre uma resposta para me dar. Vá, vá para o seu quarto. Posso acompanhá-la até a porteira? O que quero dizer é que hei de cuidar daquilo que combinamos. Quero que sejais discreto, senhor capitão Antunes. Ninguém deve saber que buscais os mapas das minas de ouro. Fique tranquilo. Esses mapas desapareceram há anos. Será preciso cautela para encontrá-los. Levante a cabeça. Bom escravo. Bons dentes. Que tal este? Pelo menos abaixou a cabeça quando olhei para ele. Há de ser obediente. Farei o negócio. Acabo de ser comprado. Tire os grilhões e use-o para todo serviço. E vamos chamá-lo de... Senhor. Eu tenho nome. Há de ser um desses estranhos nomes africanos. Não. Prefiro que tenha um nome cristão. Meu nome é cristão, senhor. Zacaria. Eu estou nessas terras fazenda. É batizado? Responde, energúmino. É batizado? Batismo eu não tive, não. Olha, meu Deus, o que temos aqui. Um escravo pagão. Meu sobrinho me comprou um escravo pagão. Não vai me dizer que acredita nesses deuses estranhos africanos. Esses que a escravaria costuma cultuar. Enfim. Aceita ser batizado? Sim, a perdoa eu. Batismo eu não gostava de ter, não. O quê? Não acredito na fé dos barancos. Que nada faz com nós, nego. Seus. O que temos aqui? Satanás. Não, não é ele quem fala. É Satanás. Para o tronco. Senhor, ele não chegou a estar cansado da viagem. Pode não resistir ao tronco como o outro. Pois então, dê de comer e depois castigue. Olha aqui, escravo. Só vai comer e beber direito. Depois que aceitar ser batizado. Para. Cara, viva. Como está o pescador Atanásio? Eu e o compadre João viemos na vila e aproveitamos para vir falar com o senhor. Pois bem, diga. Senhor padre, eu vim aqui pedir uma capela para a santa. E o senhor disse que só pode autorizar se tiver uma prova. Exatamente. Mas que prova, seu padre. Não basta ter encontrado a santa no rio? Não basta ter saber que ela veio das profundezas do rio para nós? A igreja tem que ser bem cautelosa nessas questões. Mas você parece que estão iniciando um culto à imagem. Não à imagem, senhor padre. Mas a virgem santa que está representada nessa imagem. O senhor desculpe a gente insistir, mas é preciso. Eu vou pensar. Eu vou pensar no que devo fazer. E esse escravo novo está de banzo. Banzo. O que quero dizer isso? Vós, você sabe que não vou porque eu use essas horrorosas palavras africanas que nem parecem ser língua de Deus. Tristeza, senhor. Muito escravo fica com o banzo pela tristeza de estar longe de seus, da sua gente, da sua terra. O banzo é uma tristeza muito grande. Tão grande que o escravo fica sem ação, sem vontade. Até morre. Olha, meu Deus. Perdão, me comprou um escravo doente. Era o que me faltava. Mas eu sei o que há de ser essa tristeza. É falta de batismo. Vá até a casa do padre e peça para ele vir aqui mais tarde. E agora, trato de encontrar os moleques. Faz-me ser um pere por esperar, negro ruim. Já tratei de seu batismo. O que eu não quero? Igreja de Maranhão. Eusébia. Eusébia, chama a senhora. Minha mãe está rezando. Não pode vir agora. Pois mais me sê, diga a sua mãe que já se alistar os negrinhos fugidos. Verdade. Eles estão bem. Não aconteceu nada de ruim com eles. Aconteceu? Só diga a sua mãe. Então, terá que esperar. Mais tarde, ela vem. Por que vós me sê, sorri? Não tem pena dos dois negrinhos. Do castigo. Que hão de levar no mundo. Perdoe, a gente veio sim ser convidada. Nós viemos conhecer a santa. Até fico contente de ver gente boa da cidade. Vindo conhecer a virgem aparecida. A que vieram, fiquem. Só estou esperando meu sobrinho Antanós, que foi até a vila. Mas já volta. E daqui a pouco chega mais gente para rezar o terço. Desde que a santa foi encontrada, a gente reza o terço para ela. Mas bem, fiquem. São convidados. Fraqueza, não é? Ou ele está vermelho? Tem sangue forte, esse? É o balanço, senhor. A tristeza que dá nos escravos e tira vontade de viver. Eu curo o balanço com chicote, se for preciso. Escute aqui, Indolete. Ou toma pulmo por bem, ou toma pulmo por bem. Normal. Eu não gosto do jeito que ele me olha. Eu vou ter que falar com minha tia. Se for o caso, vendo esse, compro outro. E aí, senhor padre. Recebeu o recado do meu capataz? Sim. Ele me disse que a senhora quer batizar um escravo. É um traste que meu sobrinho comprou. Um pagão e não quer ser batizado. Agora imagino o senhor e eu embaixo do mesmo teto que um pagão. Tremo só em pensar. Se eu morresse hoje, iria para o céu? Ou São Pedro me diria, volte, Imaculada, e batize o escravo? Dona Imaculada, tenho certeza que lá no céu, quando São Pedro abre o livro, ele sabe ver as qualidades e os defeitos de cada um. Ainda bem, pois verá que não tem defeitos. Veja, pai. Olhar selvagem que ele tem. Meu filho, mas você quer ser batizado? Estou de bom humor. De pior humor estou eu. Sabe o escravo que me comprou? É um pagão, é um encreo, atirou pedra no padre. Não estava acorrentado? A força do demônio que atirou a pedra, mesmo com grilhões, preso ao corpo. E falou numa língua estranha, uma língua de pecador. Minha tia, o escravo, há de ter vindo da África, deve ter falado na língua dele. Aquela língua de gente? Vale-me Deus. Estou toda arrepiada, quase tive um desmaio, não foi, Isabel? Quando minha mãe entrou, estava fora de si. O que quer que faça com o escravo? Vendo? Talvez seja melhor. Minha mãe não suporta nem olhar para ele. Então, tia, vendo o escravo? Se vender, melhor não machucar. É bom vender escravo inteiro do que machucado. Hum. 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 Por que é que Deus me fez tão generosa? Como assim? Por mim, esse escravo pagão em creio estaria fora daqui. Mas, se veio até a mim, é meu dever de cristã que seja batizado. Mas se jogou pedra no padre. Mais um motivo. Vá. Dê umas ruas chicotadas no lombo dele para saber com quem está ali tanto. Mas vender, não. Seria falta de caridade. Pois pretendo salvar sua alma. Bata. Bata com muita força. Quero ouvir os gritos daqui. Obrigado.